No ato do exame, vai ser injetado um líquido, esse líquido é chamado de contraste. O contraste vai ficando branco na radiografia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Radiologia Prática. Hoje eu vou falar sobre o exame de histerossalpingografia, exame que é conhecido como exame das tubas uterinas. Hoje eu vou falar por que o exame ajuda a paciente, o casal, a engravidar depois da sua realização. Confere o vídeo. O exame de histerossalping, ele faz a grosso modo a limpeza na região do útero e das tubas uterinas. Então se tiver algo ali pedindo a passagem, por exemplo, o sangue da menstruação que ficou coagulado nas trompas, algum muco do canal vaginal, no ato do exame vai ser injetado um líquido, esse líquido é chamado de contraste. O contraste vai ficando branco na radiografia. Então de certa forma o líquido vai fazer uma limpeza ali, o líquido vai fazer o mesmo percurso que o espermatozoide faz na relação. Se as tubas estiverem desobstruídas, o líquido vai conseguir passar livremente. Se tiver alguma obstrução mais crônica, o líquido não consegue passar. E a grande vantagem do exame é que em alguns casos o líquido ajuda a desobstruir a cavidade, na verdade as tubas. Como a gente vai injetar em uma certa pressão líquido, em alguns casos consegue aliterar essa passagem e depois as pacientes conseguem engravidar. Tem uma estatística que diz que aumenta em até 20% as chances do casal engravidar. Eu vou mostrar para vocês o exame que eu acabei de realizar com a Cresciana. Eu vou mostrar como é que o exame ajudou essa paciente a desobstruir a tuba dela. Então nessa primeira imagem, nós temos uma imagem da pélvica, e aqui a gente já começou a injetar o líquido. Consegue visualizar o útero e a tuba. Esse bem fininho aqui, pode até dar um zoom, esse fininho aqui é a tuba direita. A tuba esquerda eu consigo ver o início dela, mas o líquido não passou completamente por ela. Então nessa outra imagem a gente consegue ver melhor a tuba direita, mas a esquerda ainda continua sem estar tão bem visualizada na imagem. E nessa última aqui, a gente já vai mostrar a última, que a gente consegue ver tanto a tuba direita quanto a tuba esquerda livremente. O líquido ele conseguiu passar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e caiu na cavidade peritonial. Então isso significa que essa paciente teve corte positivo. Ou seja, o líquido ele conseguiu passar em ambos os lados, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então nesse caso, o que aconteceu foi justamente a desobstrução da tuba na última imagem. A gente não viu que o líquido passou pelo lado esquerdo nas imagens anteriores, mas na última sim, a gente injetou um pouco mais de contrate e o líquido conseguiu passar. Se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e compartilhar. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!